Então vamos lá, vamos para esse último bloco aqui galera Lembrando que essa Twitch está sendo patrocinada pelos nossos patrocinadores de hoje Que são o PokerStars e o Sensei, que está sempre aí patrocinando a gente Lembra a nossa promoção do PokerStars, então para quem não tem conta lá Criando a conta com o nosso link e depositando 10 dólares, você ganha 20 Então realmente é uma promoção muito boa aí para a galera que está jogando micro, NL2 e NL5 Já ganha esses 20 dólares aí de graça E o Sensei, né, é o melhor cashback, rakeback do mercado Então o link vai estar aqui embaixo Só criarem suas contas aí pelo link para vocês terem um rakeback adicional Que vocês não teriam criando a conta direto no site Aqui vamos, Betão, leio o pote Se ele pagar, a gente vai estar meio amplo, a gente pode colocar uma pressãozinha boa aí no river Dá pote aqui Vou foldando aqui Eu vi o vídeo do Max no YouTube É o último vídeo que eu acho que eu passei Fala sobre isso, né Sobre o que eu faria se eu tivesse começando o Poker agora em 2022, né, no cash game Quais seriam os meus passos, tendo o conhecimento que eu tenho hoje O que eu falaria pro Max, caso ele tivesse começando o Poker hoje em dia O que eu diria pra vocês, claro Que podem estar começando o Poker hoje No cash game principalmente, claro E aí lá eu falo sobre esse meu curso E falo sobre algumas outras coisas, né A decisão de entrar ou não entrar pro time Porque eu acho bem legal e importante você entrar Deixa eu ver um pouco mais perto Aí Então eu falei da promoção do PokerStars, né Que vão ter esses Esses 20 dólares aí Pra quem criar a conta pelo nosso link E depositar 10, você ganha 20 E tem a promoção que a gente sempre tem do GTO Wizard Em toda live que a gente faz A gente sorteia 3 mensalidades do GTO Wizard E é sempre ao final da live Que eu passo maiores informações De como fazer isso Como participar Desse sorteio Ok Vamos apagar Apagar de novo Não tem nada pra fazer além disso E aqui Nossa mão tem valor de showdown Vamos ler o check behind Ainda bem que não acertou o flush, né Tinha as ice com o ice de urus Pomodoro timer bombando Passar dicas e outras mais Pois é, cara Eu tô usando Eu sempre uso no meu grind E nos meus estudos Eu só sempre tento usar Mas no grind eu sempre uso mesmo Que é uma técnica Pomodoro Então pra quem não sabe Pomodoro é uma técnica de concentração Aí, ok Que... Que te ajuda A se manter focado Por mais tempo Deixa eu tirar uma música pra mim aqui Pra eu falar com vocês melhor Te ajuda a ficar focado por mais tempo, tá Então ele basicamente Tem algumas formas diferentes Que você pode fazer A original é 25 minutos de trabalho E 5 minutos de descanso E aí você faz 4 desse E aí depois dá um descanso maior, né E aí como é que é? 25 minutos você trabalhando Fazendo o que você tem que fazer Estudando, blá 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 Tudo mais E aí você tem 5 minutos de descanso Nesses 5 minutos, cara Você simplesmente sai da sua mesa Você vai beber uma água Vai fazer outra coisa Mas você não vai mexer em nada de trabalho Porque aí quando você voltar Você vai voltar com a mente 100% E esse descanso não pode ser muito grande também Pra você não se distrair Com outras coisas e tudo mais Mas como 25 minutos seria muito pouco pro grind O que eu faço hoje em dia É 55 minutos de grind 5 minutos de descanso Claro, quando eu tô jogando mesa reg Às vezes é um pouco mais difícil Eu ter esses 5 minutos certinho de descanso Mas pelo menos tem que ficar sit-out De algumas mesas Dar o levantado Fazer alguma coisa Porque isso aí vai ajudar muito Você conseguir se concentrar por mais tempo, tá Nos meus estudos eu uso de 25 Então eu estudo 25 minutos Descanso 5 Estudo 25, descanso 5 Aí depois que eu fizer isso 4 vezes Ao invés de descansar 5 Depois da quarta Eu descanso tipo 20 minutos Ou eu já vou fazer outra coisa Por exemplo, sabe E assim fica muito mais fácil De você Principalmente você tem que estudar muita coisa Assim, cara É uma técnica fenomenal Assim Tá até bem famosa hoje em dia Já faz muito tempo que eu conheço ela Mas realmente é muito, muito boa Então pesquise aí no YouTube, cara Com certeza qualquer vídeo aí Vocês vão achar Técnica Pomodoro E aí vejo como é que funciona Vejo os benefícios e tudo mais Mas é muito simples e muito eficaz Mas não tem muito o que inventar não E aí eu tô com Pomodoro né Ativado aqui Então vocês ouviram aí A buzininha dele né O sinal dele Gutenberg deve conhecer né Porque ele que falou Então deve usar também Mas é bem legal aí galera Que não conhece Pesquise aí sobre técnica Pomodoro Hs Langner Max Quais tabelas de range você recomenda Para jogar um pouco de Stasner 10 e 1925 Do seu curso no app Ou os ranges do GTO Wizard Cara, o problema dos ranges Do GTO Wizard Ou de qualquer range de GTO É que vão ter várias estratégias mistas Que você não vai conseguir aplicar na prática Não importa o quão bom você queira Sempre vai acabar desviando um pouco E aí o que eu fiz com os ranges do meu curso Foi que eu peguei várias estratégias mistas E fiz elas ficarem puras Baseadas nas tendências do Field Então não da minha cabeça Mas sim o que o Field está fazendo Eu fui lá e mix as estratégias E aí dentro do time Eu tenho ranges mais Mais assertivos ainda né Mas cara, recomendo aqueles meus ranges Porque você não vai conseguir usar os ranges do GTO Wizard Na prática Isso faz você desgastar muito Fazendo aquilo Valeu aí Núria GT Cigano, valeu Checar, achei o valorzinho aqui Tem tipo uma data de inscrição no time micro Ou elas estão sempre abertas Galera vai se inscrevendo Vamos analisando Segunda opção Estão sempre abertas, ok? Tanto pro time micro Quanto pro time principal Só ir se inscrevendo E a gente vai analisando elas Chamando pra entrevista Tudo mais Indo pro período trial E aí todas as informações Sobre o que cada tier ganha Como é que é um pouco melhor Você tem lá no site brpokercrew.com.br Então dá pra showdown o nosso 99 aqui Conseguimos Tudo bem bom pra gente Porque Todos os Várias Das broadway switches Do big blind Que ele vai tributar Então quando vem o bordo Com muitas broadways É muito bom pra gente Porque a gente vai ter Todas as switches Todas as switches Enquanto que ele só vai ter A maior parte Vão ser as off switches Vai ficar um pouco mais fácil A gente colocar pressão Desse tipo de bordo Depois desses dois calls aqui Eu vou tentar dar um give up Não tem muitos Drolls naturais Que ele estaria pagando Estranho essa size down O jogador aqui no turn Vamos pagar Aqui essa tribet Vou foldar aqui É um tribet muito alto Está aqui muito bar Muito curto pra trás O jogador que Não está tribetando muito Na verdade é um recreativo Mais tight aqui Vou até mudar A label dele Aqui com um bet Um call Vou foldar Meu top é Pode parecer estranho Pra alguns Mas Multiway A gente tem que jogar Muito mais tight E ali Estando fora de posição Vai ser muito difícil Eu realmente estar Ganhando em vários Rivers E conseguir realizar Minha equidade Em vários rivers Com tantos Drolls disponíveis Já teve um call Ali Então Uma dica Pra vocês Vocês tem que jogar Muito mais tight Em multiway Porque vocês não estão Só contra duas Vocês estão contra quatro Ou mais Cartas Então As suas equidades Ficam As suas equidades Ficam muito mais close Assim Seus nuts Não são mais stone nuts Tudo mais Aqui eu acabei Checando behind Esse flop Poderia até ter Ser betado Pra falar a verdade Tanto a pot Nesse turn Posso colocar muita pressão Em givers Diamonds Principalmente No caso foi esse aqui né Então eu consigo betar pot aqui Acho que pot é o suficiente Que eu queria fazer com vários Os meus flushes Então Vamos nessa Então um bom block Os principais flushes deles Vão ser em ice Né Ter ele aqui forte posição Então bloquear o ice De ouros é bem legal Mas dá pra ter betado aqui Nesse flop Passar um pouco mais alto Nesse rível Vamos Vamos libertar a nossa mão Querido que o overbet Seja um pouco demais Sendo que já tem Straight no burro De trinca né Não sei Talvez eu desse Desse pra betar pot Aqui O grande problema É que eu bloqueio Grande parte da gente Que vai me pagar Que é o dama x Continue mandando bala aí Nas perguntas galera Lembrando que esse aqui É o último bloco tá Então ao final desse bloco aqui Vamos ter o sorteio Do GTO Wizard E eu vou passar pra vocês Como vai funcionar Ao final Da session aqui Aqui dá pra gente Tribetar Tá tão weird position Com stack tão quebrado assim Vou na verdade Não vou tribetar não Ele Apesar de tá com aquela Label ali Ele não parece tá tão ruim Nas stats que eu tenho dele aqui É porque eu só tô compartilhando Minha mesa né Mas eu tô jogando com Rudge aqui E aí Com uma mensagem aí né Que a gente colocou no chat Lembrando que essa é uma stream Patrocinada pelo PokerStars Aquilo que eu venho falando pra vocês Pra contas novas Criando pelo Pelo nosso link Vocês ganham 20 dólares Quando vocês depositarem 10 Então Uma oportunidade bem legal Aí pra galera Pra já dar um boost Nubank aí Quem tá começando Na NL2 NL5 Aproveitem aí E não tem a conta No site Claro Eu vou pagar Muitos Possíveis Blefs ali No range dele Opa Opa Trubete Trubete Não acho que por GTL Noão vai querer Chovar sempre Provavelmente se quiser chovar vai ser na frequência baixa Então vou pular Rota mais Safe, só pagar Esse flop aqui, já não tô muito feliz Mas tenho que pagar Vertigo Não tem pra que a gente Betar pro protection, né Porque por mais que a gente consiga fazer foldar uma mão ou outra Que tem alguma equidade contra a gente A gente não retém equidade contra o range call Isso aí lembrem que foi o que eu falei no começo da live pra vocês É o segundo motivo De se betar pro protection Fazer mons que tem alguma equidade E blefar e conseguir reter equidade Contra o range call Normalmente por 10 reais a gente não consegue reter essa equidade Contra esse range call E contra 10% vou pagar Preciso ganhar muito, 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 muito pouco Pra você mais rever aquilo ali Eu tenho que pagar esse aqui também Não sei em que frequência Pra ser sincero Depende muito dos ranges também, claro Esse flop aqui com certeza é uma mão puro fold Aqui fazemos o Nuggets Quase, né 6 e 7 de copas Na verdade Aqui é o Nuts Aqui não tem muito motivo pra abertar Depois que ele nos dá call ali no flop Simplesmente vamos tentar levar a nossa mão pro showdown Coisa que eu sempre gosto de fazer, tá Quando eu tô abrindo mãos Principalmente do small blind É ver que eu tenho uma stat no meu HUD De quanto o jogador tá foldando Pra open do small, tá Porque tem alguns jogadores que Apesar da maioria dos regs foldarem corretamente E às vezes até darem over call Tem vários jogadores que over foldam Então eles tão lá foldando 50% Cara, você pode abrir quase qualquer duas cartas, né Principalmente se não for um jogador muito bom Que provavelmente não é Se ele tá foldando esse tanto Você consegue extrair muito dinheiro ainda Pós flop dele Então Qualquer um jogo de detalhes Sempre vamos ficar atentos a cada detalhe A cada informação Que num jogo de informações incompletas A informação vale ouro Aqui eu vou betar De novo Não vejo Por que Dark Vump aqui Acho que a gente tá tão forte assim Tem tão poucos Folds Ali naquele river Quais stats você acha mais importantes Pra ser usado no range de quem joga micro Então a primeira coisa Pra responder essa pergunta É saber quantas Mãos você vai ter de jogadores micro Que vão ser muito poucas Então não adianta você ficar olhando stats de turn Stats de river Stats complexa de flop Porque você nunca vai ter Uma sample Decente Pra realmente Aquelas stats sejam Confiáveis, né Então por conta disso Você tem que usar stats muito básicas Vpip Proflopraise Tribet Fold pra Tribet E eu gosto muito de ter One or so flop Went to showdown E one at showdown Mas tem que saber interpretar elas Mas aí precisa de uma sample um pouco maior Precisa de pelo menos Mais de Duas mil mãos Mas vpip, vpip, preflopraise E Tribet Você consegue ter com poucas mãos São as principais Pra você ter uma noção maior Do perfil de quem você tá jogando contra Considerando principalmente Que você vai ter Pouquíssimas Informações Pouquíssimas mãos Qual move up é o mais complicado Tá na sua opinião NL10 pra NL25 100 pra 200 200 pra 500 Eu acho que 200 pra 500 Cara Porque além do valor Monetário ser parecido com a 10 pra 25 Que não é só o dobro É o dobro e mais um pouco Dobre e mais metade Os regs na NL500 Tem vários regs Que jogam high stakes E jogam NL1K NL2K E descem pra 500 Mas que nunca descem pra 200 Então por isso que eu acho Que a Da 200 Pra Pra 500 É o mais difícil O nível dos regs Assim aumenta Aumenta bem Em Em um nível Que não aumenta Desses outros Assim tanto Principalmente porque Os jogadores De limites mais caros Eles Descem Então o jogador de 1K Ele vai descer pra 500 O jogador de 2K Ele vai descer pra 500 Às vezes Mas ele não vai descer pra 200 É muito mais raro Ele descer pra 200 Sabe Então eu diria que Esse é o move up Mais difícil de ser feito Assim Mas Olhando assim no BRPC Cara O pessoal Tá conseguindo fazer bem Esse move up Viu Tem muito jogador No BRPC Jogando NL500 Já Muito mesmo Porque deve ter uns 15 Jogando NL500 Ou mais Pelo menos Não que NL500 Seja o jogo Principal do cara Mas Que ele consegue jogar Não sei Teria que ver depois Mas é por aí Tira que uns 15 jogadores Já estão Tira que Mais Mais na verdade Uns 20 Uns 12 A 15 Já são Estáveis NL500 Ou mais E além disso Deve ter uns 7 Uns 8 Que estão Atirando NL500 A gente A gente Vai jogar muito mal Como call Né A gente Tem Blockers Muito Bons Cartas Altas Tudo mais Se vai Colocar Uma pressão Boa Aí Essa mão Aqui Que também Funciona Boa Como Forbet Rei Valete Dessas Posições Sempre Gosto De ver Como eu tenho Mais tempo Desses Regulares Jogo Mais Com Eles Aqui Já Joguei Muito Principalmente Né Gosto De ver Quanto Que Eles Estão Me Tribetando Do Big Blind Fortressmall É Fácil O GTO A 19% Então Tem Jogadores Que Tribetam Menos Tribetam Uns 13 14 Tem Jogadores Que Metem Um Look Tribetam Uns 25% Então Por isso Que Gente Preflop Cara Você Ficar Jogando Na chart Lá E Tudo Mais Certinho Não é tão Interessante Você Tem Que Ter Um Norte Claro Do que Você Tá Fazendo Só Que Você Tem Que Estar Muito Ou As Vais Se O Cara Ele Já Tá Dando Overcall Assim Tá Dando Overcall Muito Bizarro Por que Você Vai Continuar Jogando O Mesmo Range Lá E Simplesmente Perdendo Mais Dinheiro Sabe Então É Muito Importante Sempre Tá Modificando Esses Ranges Preflop Baseado Em Quem Você Tá Jogando Contra Não Jogue Estático 66% Que Deve Ser A Size Mais Usada Essa Mão Aqui Eu Acho Que O Sol Vai Cri Metade 55 A 22 Se Checar Muito 77 A 99 Esse River Se Ele Está O Fold Tem Um Buff Extremamente Fraco Poderia Pensar Em Um Raze Ou Algo Do Tico Mas Não Vou Fazer Isso Você Pretende Jogar High Stakes Live Antes Da Pandemia Estava Planejando Ir Para Las Vegas Para Jogar O Cash No W Sop E Um Torneio Outro Lá Mas Torneio Live Sik Mas Sim Planejo Sim Com Certeza Não É Minha Minha Prioridade No Momento Ainda Tem Muito Dinheiro Para Ser Ganho Online E Eu Estou Com Muitas Coisas Acontecendo Online E Tudo Mais Não Pretendo Virar Reg De Cash Live Até Porque Isso Não Tem Como Fazer Aqui No Brasil Então Teria Que Ser Ir Para Estados Unidos Quem Sabe Outro País E A Rotina Sinceramente Acho Horrível Assim Sabe No Começo Da minha Carreira Eu Era Jogador De Live Então Construi Meu Bank Road Jogando Live Então Sei Como É Ser Jogador De Cash Live E Online É Uma Benção Em Relação A Como É A rotina De Live Mas Assim Jogar De vez Em Quando Talvez Fazer Uma Viagem Ficar Um Mês Lá Jogando Cash Live Mais Caro Boto Foi Com Certeza Não É Prioridade De Momento Né Mas Eu Com Certeza Me Vejo No Futuro Fazendo Isso Pegar Tipo Dois Meses Assim Duas Vezes Ao Ano Viajar Lá Para Estados Unidos E Jogar Um Caro Grindando Live Sabe Claro Uma Sem Férias Assim Vamos Dizer Vem Que Você Tá Meus Dois Pares Né Que Não Vai Fazer Muita Diferencia Ele Não Beta Pior Por Valor Vamos Ver O Que Ele Faz Aqui Foi Simplesmente Foldar Né Não Domina O Valor Você Pode Que Ser Bem Under Blefado Pode Bem Dourido De Fazer Já Estou Acostumado A Fazer Tipo Fold Mas Tipo De Fold É Uma Coisa Que Segura Muitos Jogadores Não Consegui Fazer Esse Fold Assim Sabe Se Convencer Que Tem Que Pagar Que Não Sei O Que Sendo Que Que A Tem Informação De Que Ele Não Vai Blefar Suficiente Através Dos Nossos Estudos É Isso Aí Claro Dentro do BRPC Que Vamos Forbetar Nossa Dama Dama Apagar Vamos Forbetar Check Check Deixa Um Valor Zinho De Showdown Posso Estar Vendo Diogo Mais X Mais High De 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 De